E na nossa cozinha, olha só, a Tâmara Abreu vai nos ensinar a fazer um bolo de chocolate. Eu estava conversando com ela aqui nos bastidores e aí a Tâmara disse assim, olha, a gente vai fazer aquele tradicional bolo de chocolate. Eu disse, ó, mas tem um negócio, não é todo mundo que sabe fazer, não. Todo mundo gosta de comer bolo de chocolate, mas nem todo mundo sabe fazer. A gente pensa que a receita é simples, mas ó, nada disso, viu? E a gente vai agora conversar com a Tâmara. Tudo bom, Tâmara? Bom dia, oficialmente, pra você. Coisa boa, viu, Tâmara, te receber. Conta aqui pra gente como foi que você entrou no ramo da gastronomia. Eu entrei na pandemia, né? Sim. Quando entrou a pandemia, porque eu sou professora de balé. Professora de balé, olha aí, gente. E aí eu fiquei sem fazer nada em casa. Sim. Aí eu disse, não, vou fazer bolo, né? Já tinha essa vocação, né, pra cozinha, já gostava de fazer. Não. Não? A primeira vez. Menina, não me diz o negócio aí. Então você começou a fazer o bolo de verdade, os bolos? Na pandemia? Na pandemia. Até então nunca saiu nenhuma receita em casa? Não, não fazia nada. Bom, mas você era do tipo que não sabia fritar nenhum ovo, não? Eu sabia, mas a questão, assim, de bolo... Fazia o básico? Sobremesa, é. Não era comigo. E aí como foi isso? Aí o pessoal começou a gostar dos seus bolos? Pô, e aí eu fui e falei, não, vou fazer bolo no pote pra vender. Sim. E aí eu comecei com as vendas, né? Deu certo e agora eu tô fazendo bolo também. Menina, mas que coisa boa. Agora me conta uma coisa, qual é o segredo do seu bolo de chocolate? Porque bolo de chocolate gostoso tem sempre um segredinho. Porque a gente tem aquele bolo, aquele nega maluca, né, que a gente chama de aquele bem, né, encorpado. A gente também tem o bolo de chocolate, aquele mais tradicional, que ele já fica mesmo aquela coloração do Nescau, né? É isso. Então, assim, são vários bolos de chocolate, tem várias receitas. Qual é essa receita sua? Qual é que você utiliza? A minha receita, né, pra ficar a massa fofinha e o bolo úmido, o meu bolo é a base de óleo que eu faço. Ah, é a base de óleo? Então você não usa nem a margarina nem a manteiga. Só no bolo de festa. Sim. Que eu uso a margarina. Olha aí, vamos saber então quais os ingredientes pra gente utilizar nessa receita? Coloca na tela aí, produção. Vamos lá. Pega a tua caneta, pega o teu papel e vamos anotar. Olha só. Três ovos, 600 ml de óleo, como disse aqui a Tamara, essa receita, ela utiliza o óleo. 240 ml de água morna. A água morna tem que ir também, né? Olha aí, água morna, viu gente? 279 gramas de açúcar, 230 gramas de trigo sem fermento, 30 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, uma colher de sopa de fermento. Então tudo isso aí pro seu bolo de chocolate, pra você fazer aquele bolo de chocolate gostoso danado, menino. Então vamos lá, a gente inicia com o que, ô Tamara? Eu já coloquei a água morna aqui. A água morna? Junto com o óleo. Se não for água morna, se for água natural, acontece alguma coisa? Dê um efeito químico aí que não fica tão legal? Dá certo, mas a água morna vai deixar o bolo mais fofinho e vai ficar mais escuro a cor do chocolate. Olha aí, gente, fica essa dica. Você coloca também bicarbonato ou não? Não, não uso. Não uso o bicarbonato? Não uso. Tem gente que coloca o bicarbonato também pra ele ficar mais escuro, né? É, isso. Então vamos lá, você já colocou o óleo? O óleo. A água morna? Isso, agora os ovos. Os ovos. Olha aí. É bem prático, né? Tudo feito no liquidificador. Isso. Olha aí, três ovos, viu gente? Isso. Então vai anotando aí a receita e como faz também esse bolo de chocolate. Porque é como eu falei ali no comecinho, todo mundo gosta de comer o bolo de chocolate, mas nem todo mundo sabe fazer, né gente? Então hoje você vai aprender aqui no programa Bom Demais a receita de um tradicional bolo de chocolate. Açúcar. Olha aí. Isso. Isso aí, agora a gente vai... O que mais? É pra bater. Vai dar só uma pulsionadazinha pra gente vir. Olha aí, enquanto a gente pulsiona aí no liquidificador, já já a gente volta com a tâmara. Ensinando aí o passo a passo dessa receita maravilhosa de bolo de chocolate. Bom, a gente volta aqui com o nosso bolo de chocolate rapidão pra mostrar, né? Isso, Tamara, como é que tá o processo. O que é que você fez aí já, Tamara? Aqui a massa já está pronta, né? Sim. Agora a gente vai para a cobertura. Cobertura. O que é que a gente coloca na cobertura, então? Um leite condensado. Olha aí. A latinha do leite condensado, né? Isso. Aí eu já coloquei o chocolate 50% aqui, tá? Aí a gente mexe. Dá pra colocar também um chocolatado? Se a pessoa quiser, né? Olha aí. Uma coisa mais doce, né? Que já mexe a garotada, gosta de um... É verdade. Né? De um bolo mais docinho. Isso. Olha aí. E aqui. O que mais? Eu particularmente gosto do cacau 50%. É. Duas caixinhas de creme de leite. Duas caixinhas de creme de leite. Isso. Olha aí. Pra não ficar muito doce, né? Muito bem. Pra dar aquela quebrada, né? É. No doce. E aqui é o chocolate nobre. Hum! 80 gramas. Eita, coisa boa. Aí já coloca... Então tá aí. Coloca as barrinhas dessa forma mesmo que ele vai derretendo aí no calor, né? Isso. Do forno. Não precisa então derreter antes, viu gente? No micro-ondas, enfim. Derrete na panela mesmo. Ô Tamara, então enquanto você termina aí de fazer o nosso recheio, né? É a cobertura, né? A cobertura. É a cobertura. Enquanto a gente faz aí essa cobertura... Bom, agora a gente volta aqui pra nossa cozinha com a nossa querida amiga Tamara. Menina do céu, que bolo bonito! Mas fica bonito, né? É. E a consistência tem que ser essa aí, né? Do nosso... Da nossa cobertura. Isso. Agora, Tamara, pra decorar esse bolo, como é que a gente faz, hein? A gente vai colocar, né? Sim. A gente vai usar morangos... E brigadeiro. E brigadeiro. O brigadeiro pode ser utilizado dessa mesma cobertura que a gente fez ou não? Isso, pode sim. Só que tem que ficar mais tempo no fogo, tá? Certo. Não deixa mais tempo pra ficar mais durinho, né? Isso. Então tá aí. A Tamara vai decorar, então, esse bolo. Vai ficar lindão. E já já a gente vai experimentar essa gostosura aqui no programa. Bom demais. Obrigada, Tamara! A gente vai já já comer esse bolo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.